Cachorros, os melhores amigos do homem e mestres em fazer bagunça com um sorriso adorável. Vamos explorar o mundo canino com um toque de humor. Primeiro, a alegria inigualável de um cachorro quando você chega em casa. Não importa se você saiu por 5 minutos ou 5 horas, a recepção é sempre como se você tivesse voltado de uma longa viagem ao redor do mundo. Eles pulam, apanam o rabo e fazem uma festa como se você fosse a celebridade favorita deles. E os passeios? Ah, os passeios. Para um cachorro, cada passeio é uma aventura épica, mesmo que seja apenas até a esquina. Eles cheiram cada centímetro da calçada com a intensidade de um detetive procurando pistas. E claro, eles têm que deixar sua assinatura em cada poste, como se estivessem atualizando suas redes sociais. Os brinquedos dos cachorros são uma história à parte. Você compra um brinquedo caro e super resistente, mas o que eles realmente amam é aquela velha meia que você perdeu o par. E quando eles finalmente destroem o brinquedo indestrutível, olham para você com um olhar que diz Ups, será que fiz isso? E a hora do banho? Transforma-se numa missão impossível. Alguns cachorros encaram a água como se fosse lava. E depois do banho, eles fazem aquela corrida louca pela casa, como se estivessem tentando secar pelo poder do vento. E as habilidades de esconderijo dos cachorros? Eles conseguem encontrar o lugar mais inacreditável para esconder seu osso ou brinquedo favorito. E você só descobre quando tropeça nele, no meio da noite. A hora da comida é outro evento. Eles olham para a ração como se fosse um prato gourmet. Porque cada refeição é a melhor refeição. E quando você está comendo, eles te olham com aqueles olhos pidões, te fazendo sentir como o pior ser humano por não compartilhar sua pizza. Mas no final das contas, cachorros são mais do que animais de estimação. São parte da família. Eles nos oferecem amor incondicional, risadas e uma companhia que torna todos os dias um pouco melhores. Mesmo quando eles estão fazendo travessuras, é impossível não amá-los. Cachorros são realmente uma das melhores coisas da vida.